Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem legal que veio pelo Facebook da Paloma. Paloma disse, Raquel, como educar três cães? Sendo que um não para de brincar, morder, pular, latir, correr atrás dos outros. Uma doutora que está grávida e quer que eles fiquem tranquilos antes do bebê nascer. Como fazer esse treinamento? Obrigada por tudo. Paloma, querida, obrigado por mandar sua pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta super relevante. É um assunto que eu bato bastante aqui. E eu quero até dar um exemplo para vocês de uma situação muito parecida que aconteceu comigo ontem. Eu acho que é um bom gancho para você poder começar. Muita gente acaba tendo dois ou três cães, na verdade, sem pensar e sem se preparar para que esses cães que já estão na casa consigam receber um novo cão e preparar a rotina de uma forma um pouco mais estruturada para que você tenha tempo de educar esse cão novo. Cada um desses cães novos que chegam na sua casa. Muita gente acaba trazendo o segundo cachorro quando o cachorro que já vive na casa não necessariamente é um cachorro tão bem educado, tão bem controlado. O cenário que você me descreveu aí, provavelmente você tem um cachorro mais jovem na casa, um cachorro com mais energia, mais impulsivo, mais adrenalizado, num ambiente com outros dois cães. Eu não sei muito bem como a estrutura da casa funciona, quais são as regras, qual a rotina, quais são as práticas diárias, mas se você está dentro desse cenário como alguém que vai aconselhar, ou você é a pessoa que vai ajudar a treinar esses cachorros, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é em qualquer ambiente com dois ou mais cães, é preciso aprender disciplina, e é preciso aprender o conceito de existir, aprender e colocar em prática isso com seus cães todos os dias. Eu acho que 98% dos atendimentos que eu faço são com cães que de uma forma ou de outra são agitados demais. O descontrole dentro do ambiente doméstico é uma coisa que gera muita frustração para muita gente. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre como ter cães mais calmos dentro de casa. Para vocês que são novos aqui no canal, assistam, vale a pena vocês conferirem o que eu falo por lá. Mas basicamente é, dentro de casa é importante que seus cachorros aprendam que dentro de casa é um espaço de descansar, de relaxar, de sossegar. Por mais adrenalizado que seu cachorro seja, por mais energia que ele tenha, lugar de gastar essa energia, fisicamente falando, é lá fora. É com caminhadas longas, é com passeios diferentes, trilhas, lugares novos que você queira passear com seu cachorro, mas dentro de casa é lugar de descanso, de relaxamento. O que é que a gente pode e deve praticar todo dia com os cães dentro de casa é exercícios de controle de impulso, o famoso exercício do place. De novo, para quem não sabe o que o exercício do place é, entra no meu canal, tem um vídeo falando por que o exercício do place é tão importante. Essa sua pergunta cai justamente nesse tema. É muito importante vocês aprenderem a praticar, estar com seus cães dentro de casa, dentro do modo existir, cada um no seu quadrado. Isso é essencial para que você tenha um convívio em grupo harmônico, tá? Principalmente no caso como você me descreveu agora, a pessoa dona da casa vai ter um bebê, é crucial que ela coloque isso em prática desde já. Do contrário, a dinâmica que está acontecendo desses cães aí que você me falou, isso amanhã pode ser um problema mais grave, tá? Cachorros muito impossíveis, que pulam em cima dos outros cachorros o dia inteiro, que agitam os outros cachorros o dia inteiro, amanhã, esses outros cachorros vão entender que não tem ninguém que advogue por eles, logo eles vão tomar para eles a responsabilidade de resolver esse problema. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma situação que aconteceu comigo ontem. Ontem eu fui na casa de uns amigos meus que tem uma filhote de três meses. Eu levei a Kika, uma das minhas cachorras, para lá. A intenção era apresentar a cachorra dela pela primeira vez para um cachorro mais velho. Ela acabou de terminar o ciclo de vacinas e vai começar agora a caminhar na rua e provavelmente vai ver e vai ter contato com outros cães. Ela tem três meses de idade, a minha cachorra tem... A Kika já deve estar aí na casa dos oito, nove anos. Quem não conhece a Kika, não sabe, mas a Kika é uma cachorra com muita energia, com muita disposição. É uma cachorra que anda 10, 15 quilômetros com você sem problema nenhum. Ela tem muita energia, muita disposição, mas é uma cachorra que está acostumada a ficar no espaço dela. Ela está condicionada comigo, ela não precisa intervir. Ela sabe que ela pode confiar em mim e qualquer situação que eu tiver com ela, eu estou ali para advogar por ela e para gerenciar a situação ao redor dela. Quando nós chegamos lá, foi natural do filhote direto explodir. Querer vir em cima dela, latir para ela, tentar morder ela. Em momento nenhum, ela saiu do eixo dela. Todo momento, a única coisa que ela fez foi olhar para mim e ter certeza que eu ia gerenciar a situação. O que eu fiz? Coloquei ela num lugar que eu defini como place dela ali e eu garanti o espaço dela coordenando e orientando esse filhote a como estar com ela no mesmo ambiente. Para muita gente isso é difícil, muita gente não entende o conceito dessa prática e as pessoas acham que a introdução de um filhote para um cão mais velho é sempre deixar o filhote interagir da forma que ele quiser. Na verdade, isso se joga completamente contra você, ser humano, nessa hora. O seu papel nessa hora é mostrar para esse novo cachorro que dentro daquele ambiente o que ele tem que fazer é só estar no ambiente com um cachorro novo. É só isso. O caso que você me descreveu, Paloma, é diferente porque esses cães já vivem juntos. Mas essa filhote, ela vai estar com outros cachorros em outras situações. E eu quis ver, quis mostrar para eles o quanto é importante você ter um cachorro que cresce com essa noção de confiabilidade no dono, sabendo que numa hora como essa ela não precisa reagir, eu vou advogar por ela. O que eu garanti para ela? Esse filhote não ia chegar em cima dela, não ia invadir o espaço dela, não ia fazer nada com ela, nada que colocasse ela em risco enquanto eu estivesse ali. E eu, em momento nenhum, deixei que essa filhote chegasse perto dela. Até a filhote literalmente se acalmar. Demorou um bom tempo? Demorou. Eu fiquei bastante tempo em pé, eu controlei bastante o ambiente, com certeza. Nessa hora, é meu papel para proteger o meu cachorro. Nessa circunstância que você está me descrevendo aí, o que é que está faltando? Alguém que advogue por esses cães mais velhos da casa e alguém que dedique tempo para orientar esse cachorro mais agitado. Cães agitados demais com essa prática aí são cães que não devem ter liberdade sem supervisão, são cães que devem ter uso da caixa de transporte diariamente, principalmente para gerenciamento de espaço e para aprenderem a entrar no modo descanso e devem praticar dentro de casa controle de impulso diariamente, tá? O exercício do place nada mais é do que isso, é o seu cão saber seitar e relaxar no lugar que você quiser, é você poder assistir um filme, o seu cão está deitado sem te incomodar, é você poder sentar na mesa de jantar, fazer sua refeição e seu cachorro deitar e não te atrapalhar. Essas são práticas diárias. Eu acho que muita gente tem dificuldade de fazer isso, principalmente porque a visão que as pessoas têm de um cachorro feliz é um cachorro agitado. E são duas coisas bem diferentes, tá? Você sente o impacto disso quando você tem a oportunidade, quando você trabalhou um cão durante muito tempo, você tem a oportunidade de fazer o que eu fiz ontem. A gente foi em dois lugares diferentes. Minha cachorra em momento nenhum latiu para ninguém, incomodou ninguém. Onde eu coloquei ela, ela ficou. Eu me distanciei dela, saí, conversei com as pessoas e todo mundo falou, nossa, como ela é boazinha. Ela, lógico que ela é boazinha, mas ela teve orientação. E ela sozinha faria coisas completamente diferentes se ela nunca tivesse ensinado e praticado isso todo dia aqui dentro de casa. Então, minha dica para você nessa situação, Paloma, é peça para essa família buscar ajuda profissional para trabalhar presencialmente com eles, tá? O bebê, a gravidez parece longa, mas, na verdade, passa super rápido. Quando o bebê chegar, provavelmente eles vão ter bem menos tempo de praticar isso. A intenção do uso da caixa de transporte, exercícios de controle de impulso, orientação constante, não é fazer com que o seu cachorro vire um robô. E muita gente me pergunta isso. Ah, Raquel, mas o cachorro vai ficar sentado o tempo inteiro? Mas o cachorro vai ficar deitado o tempo inteiro? Que horas ele vai brincar? Exercício físico para o cachorro tem que ser introduzido de uma maneira estruturada no início. Você tem que ter um espaço específico, lugar e hora certa para brincadeira, lugar e hora certa para treinamento, lugar e hora certa para relaxamento. Um bebê dentro de casa, você tem que ter cachorros que tenham 110% de respeito por você. É você dizer não e o cachorro vai embora. É você estabelecer um espaço, uma área restrita onde o seu cachorro não vai poder entrar naquele período, porque tem uma criança recém-nascida ali. Então, um cachorro impulsivo demais, um cachorro adrenalizado demais, numa família como essa, sem orientação, corre o risco de ser deixado de lado. Então, muito provavelmente, se a família não conseguir organizar isso a tempo, a chance desse cachorro ficar nessa família é pequena. E se ficar, provavelmente não vai ficar da melhor maneira. Então, minha dica é, comece a condicionar já o uso da caixa de transporte, de preferência para os três. Não sei como são os outros dois mais velhos, mas para esse aí, com certeza, períodos na caixa de transporte, quando não puder ser supervisionado, atividade física diária. Se a família não tiver tempo e não puder fazer, contrate um profissional para fazer e treino diário de controle de impulso, tá? Isso vai fazer toda a diferença. Esse cachorro precisa aprender a respeitar não só esses outros dois cães, mas a família de forma geral. Uma coisa que é um fator determinante para cães com essa característica é você deixar de nutrir o pior lado do seu cachorro. Eu já atendi muitas famílias que têm cães assim, e quando você senta e está no convívio com as pessoas, você percebe que a maior dificuldade é das pessoas, do ser humano em questão, de deixar o cachorro relaxar. De uma forma ou de outra, existe sempre o engajamento, as pessoas estão sempre pegando, conversando e falando com o cachorro, e isso faz com que seja muito difícil que o cachorro relaxe. Se você quer que o cachorro relaxe, você precisa dar espaço para isso acontecer, tá? Então, é importante que o modo de convívio seja modificado dentro do contexto de família. É importante que esse cachorro mais novo aprenda a respeitar o espaço dos outros cães, porque você quer evitar um conflito, uma briga entre esses cachorros lá na frente. E você quer poder integrar esses cães na sua família, para que esses cachorros possam estar no mesmo ambiente que você e o seu bebê, eles têm que saber se comportar. Isso não acontece assim da noite para o dia, isso acontece quando a gente modifica hábito. Então, eu acho que vai ser muito importante eles terem um acompanhamento profissional nessa etapa, saber estabelecer restrição, saber fazer esses cachorros ganharem privilégios, mudar a forma de comunicação, estabelecer um modo mais forte aí de liderança e gerenciamento de espaço e desenhar uma rotina que seja suficiente, que seja uma rotina que dê para você suprir as necessidades desses cães do lado físico e psicológico também. Cães adrenalizados demais são cães que não relaxam, são cães que têm sempre uma energia tóxica, alerta, são invasivos, enfim. Não são cães fáceis de conviver. Cães assim normalmente trazem muita frustração, principalmente no contexto que você descreveu, que é um contexto de grupo. Existe aí um risco muito grande de todo esse comportamento invasivo amanhã virar um grande conflito entre esses cachorros. Isso é uma coisa que a gente não deseja para ninguém. Tá bom, Paloma? Então, obrigado por mandar sua pergunta, espero que tenha te ajudado. Indique um profissional, se você for um profissional, ótimo, comece a trabalhar com eles. Sente, converse e mostre o que tem que ser mudado. Porque é muita coisa que tem que ser mudada aí na dinâmica, tá? Um bebê, quando chega em casa, muda a rotina, as pessoas ficam mais ocupadas, têm menos tempo, então talvez seja o caso realmente de ter ajuda profissional de uma forma mais constante, pelo menos por um período, até que a família entenda exatamente o grau de responsabilidade, que é três cães e um recém-nascido na mesma casa, tá? É isso, obrigado por ter mandado a sua pergunta, Paloma. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, essa questão de grupos, esse comportamento invasivo, enfim, todo esse contexto, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer ouvir e conversar com todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.